Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui, eu sou novo no YouTube, então eu quero 10 milhões de likes para eu gravar um vídeo falando dos meus amigos, tá bom? Então, eu vou falar sobre a minha cor preferida, a minha cor preferida, macarão, suco ou refrigerante? Suco, refrigerante, coca cola e também Eu gosto muito, 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 muito de lanche feliz, quem não gosta, não deu, dá seu like, e quem também gosta, dá seu like, se inscreva aí embaixo, dê seu like, 10 mil likes e puf!